Vamos prosseguir aí com as notícias de trânsito, né gente? É mais mortes. No Vale do Aço, um motociclista de 35 anos, né? 35 anos, ele morreu após perder o controle da direção da moto e cair às margens da BR-381. Essa é outra rodovia... Mas não é a rodovia que mata, Nicomédias. Tá bom, gente, não é a rodovia que mata. Não sei o que é que mata, então, não. O acidente foi registrado em Timóteo Marcos, Marcos. Pelo amor de Deus, Marcos. Boa tarde, uma excelente semana de informação pra gente, amigo. Oi, Nicomé, uma excelente semana pra você também. Uma ótima tarde pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois bem, esse corpo, Nicomédias, foi encontrado às margens da BR-381, ali na altura do bairro Nova Esperança, em Timóteo. A polícia militar foi informada sobre esse corpo caído ali às margens da rodovia e foi até o endereço. Assim que chegaram, militares foram informados por testemunhas que uma equipe do SAMU já havia comparecido no local e feito o resgate desta vítima, que trata-se do José Portela, de 35 anos. Segundo a PM, ele conduzia a motocicleta dele pela BR-381 no sentido Ipatinga. Quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e caiu em uma ribanceira. Foi onde a equipe do SAMU localizou o corpo da vítima. As causas deste acidente agora, Nico, serão investigadas. Eu volto com você. Tristeza, né? Tristeza, viu, Marcos? Mas você continua aqui com a gente, Marcos? Você vai falar de outro ponto também, de outro acidente, né? Eu vou falar de outro ponto também, Marcos.